Então eu agradeço a toda a torcida do Vasco da Gama, a todos que me deram a oportunidade, o rapaz que me trouxe, o Gradim, me trouxe para iniciar a carreira no Vasco da Gama, a Sérgio de Souza, a todas as pessoas que realmente me apoiaram e que reconhecem o que eu represento para o Vasco da Gama. Então eu fico muito feliz, aproveito também e agradeço a Eurico Miranda, o homem que me trouxe de Barcelona.